Estamos agora aqui na Praça Alimentação do Cascavenhote L Shopping. Estou recebendo um grande amigo, Juliano Garcia. Pra quem não conhece, um dos grandes produtores de eventos aqui da região. Tudo bom, Jo? Tudo bem, padre? Tudo bem? Tudo já é? Jo é. Juliano, pra quem não sabe, é um dos grandes produtores de eventos, de festas e, é claro, trazendo pra nossa região uns grandes eventos a nível nacional. Depois da Groove Society, foi um sucesso que você conhece lá em Toledo. Tá trazendo agora pra nossa cidade, quer dizer, pra nossa região aqui pra Toledo, é... O Arung Tour. Queria que você falasse um pouco pra nós, né? Tudo bom, Jo? Tudo bem, então é o seguinte, o Arung Tour é uma festa que o Arung Beach Club, que é considerado o melhor clube do mundo, faz todo ano. Eles fazem 15 festas em todo o mundo, sendo 6 delas na Europa, o resto no Brasil. Pela primeira vez a gente vai estar trazendo esse evento pra Toledo, devido até ao grande sucesso que foi a última Groove Society, que ela tomou proporções, muita gente foi sabendo e foi bem positiva mesmo. Pra galera que tá assistindo o programa, de repente, o pessoal que tá assistindo o nosso programa, que vai querer, de repente, ir pra festa. A festa vai ser realizada onde? O dia? E também falar um pouco das atrações também. Tá, a festa vai ser dia 30 de abril, lá no Linda Park Hotel, que já é um lugar onde eu faço festa há alguns anos, já fazem 5 edições da Groove. A gente tá esperando gente, não só dessa vez, não só da região, mas, olha, do Brasil inteiro, porque o Arung tem um nome muito forte, tá sendo muito legal trabalhar com a marca deles. Ontem mesmo, tal, a gente vendeu apartamento pra gente de Manaus, pra você ter ideia. Então, é isso, vai ser uma festa muito legal. A atração que vai ter na festa, a atração principal é o Liposso, que vai estar no Brasil pra duas datas, apenas uma na Experience e outra aqui conosco. E aí tem o Leozinho Teco Teco, tem o Daniel Kuning, que são já artistas renomados, mas já conhecidos da galera, que sempre quando vem, eles enchem a casa. E sem contar os DJs regionais, né? E os DJs locais também, que a gente sempre tá aí, né, dando aquele empurrãozinho pra galera, que sempre dá aquele empurrãozinho pra gente. A gente tá fazendo serviço de vans também, que vão estar saindo de todas as cidades, pra garantir a segurança de todo mundo, né, pra que todo mundo volte sempre. E a gente tem a página no Facebook, que tem todas as informações da festa. No caso... Qual que é o endereço? É facebook.com.br É facebook.com.br O Arung Tour Toledo Paraná. Tá aí embaixo do vídeo, o pessoal pode acessar e procurar mais informações. A festa é muito legal, garanto, porque a exemplo da Groove Society, que a gente tá vendo, tem as bases da Groove, uma festa muito legal, o lugar é paradisíaco, uma noite incrível, uma festa de feriado, tá todo mundo convidado, não é verdade? Tá todo mundo convidado. De fato, a gente vai tá fazendo uma produção muito linda na festa, porque a gente jogou nas costas o fardo de fazer o melhor Arung Tour do Brasil. Porque a gente acredita muito no potencial da nossa região, são pessoas muito legais, pessoas bonitas, galera que se comporta bem na festa, e a gente tem muito orgulho disso. Então, quando a gente fechou essa turnê, a gente já de cara deixou claro que vai ser a mais bonita do Brasil. Com certeza será, porque a nossa região é abençoada por gente bonita. Se for como foi a última Groove, vai ser sim, pode ter certeza disso. Miliano, sucesso pra você. Seja bem-vindo ao nosso programa Estilo, que é um programa diferente, a gente tá aqui no Cascavão do Teleshop, na próxima alimentação, mas é bom a gente trazer também entretenimento pras pessoas que gostam também de se divertir, não é verdade? Legal. O shopping também tá sempre de parabéns, a Karen mandando ver, o programa tá sempre legal. Eu sou rodeado de amigos competentes, cara, você tem isso pra dizer pra vocês? Não tem. Tá convidado vocês, toda a galera, o Arung Tour dia 30 de abril, Toledo, nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.